Olá, leitoras e leitores! Sejam bem-vindos a mais um Scriptcast, o podcast da editora Script, que está não apenas nos podcasts da podosfera brasileira, como também aqui no Instagram e vai também para o YouTube. O bate-papo de hoje é, além de uma entrevista, é também um anúncio onde a editora Script vai ter a honra de publicar a Lini, maravilhoso, onde ela, com muito carinho, permitiu que nós pudéssemos editar. Então, vamos conversar um pouquinho com a Lini Dacca sobre Mulheres Caídas. Olá, Lini, tudo bem? Oi, tudo bem, Douglas? Está me ouvindo? Está perfeito o teu áudio, está tudo certinho. Ah, beleza. Como é que você está no meio dessa pandemia que nós entramos em 2020, esse ano muito louco? Graças a Deus, deuses e tudo mais que as pessoas possam crer, estamos pelo menos saudáveis, o que infelizmente não é o que muita gente conseguiu fechar o ano. Então, a gente já está no lucro, por assim dizer, mas eu queria saber como é que tu está, Isaline, como é que está aí, tudo certinho? Eu estou trabalhando um monte, né? Estou me envolvendo com as coisas para não pirar também, né, Douglas? Enfim, trabalhando bastante, aproveitando que a gente está bem, né? Que a gente está bem, que a gente está se cuidando e trabalhando com isso, assim, e usando isso para ficar bem mesmo, sabe? Para projetar para algo mais legal, assim, para si, sabe? De cuidar de si mesma, dos outros, né? Porque senão, ah, não, não tem como, né? É verdade. A gente fica... Eu estou muito escura aqui, eu estava tentando arrumar a luz, celular, mas vai assim mesmo agora. Não, mas está bem, está bem, dá para ver bem, dá para ver bem. Aline, nós vamos falar sobre um quadrinho que nós tivemos a honra de poder publicar, que é um trabalho teu, que é o Mulheres Caídas, e que é um projeto gráfico impressionante. Nós vamos lançar hoje, ao final desta live, então quem estiver escutando a gente já no podcast, já vai estar online o projeto, que é a campanha de pré-venda do Mulheres Caídas, que vai ser esse quadrinho que é de capa a capa seu, né? A única intervenção de alguém é a capa que tem uma colorização da Camila Raposa. É uma maravilhosa colorização, adorei. O trabalho dela é maravilhoso, né? Você tem que falar assim. Nossa, é incrível. É um trabalho em parceria com ela, né? Acaba sendo assim. E fala um pouquinho sobre esse projeto. Então, Douglas, esse projeto foi todo desenhado durante mais ou menos uns dois anos, né? É um projeto que eu trabalhei bastante, começou em 2017. Ele originalmente foi uma dissertação de mestrado em educação, aqui na URGS, em Porto Alegre. E ele é um manifesto artístico, assim, é um manifesto artístico das mulheres rebeldes. Eu estou trabalhando com esse movimento das mulheres, então, com esse movimento de ruptura, com o momento de ruptura mesmo, e trazendo essa experiência, então, de... É uma experiência mais violenta, assim, digamos, né? Mais forte, assim. Porque esse momento sempre, quando tu vai romper com as coisas, de quebrar com padrões, né? Com moralidades, né? Com, enfim, assim, com toda essa herança feminina, Solange aqui. Tudo bem, Flora? E quando a gente vai fazer esse movimento, é sempre muito forte, né? Então, foram desenhos, eles foram compostos a partir de fragmentos, assim. É um trabalho que é como se fosse uma rede de mulheres, assim. Eu peguei desde poetas, artistas, amigas também. A cerveja está em cima. Mulheres que fazem esse movimento, né? Na vida, se construindo a sua própria realidade. E essas mulheres, elas fazem parte dessa HQ. Então, eu fiz uma composição, né? Uma composição poética com elas. Então, é um quadrinho experimental. É um quadrinho, né? Que vai jogando com essas imagens, com essas frases. A gente vai tudo achar uma música. A gente vai achar uma churrasqueira. Olha lá. Então, é um quadrinho que vai jogar muito, assim. É uma grande colagem, assim, né? E eu desenhei. É tudo manuscrito. É um trabalho todo feito à mão, assim. Praticamente, a parte de arte final no computador foi feita, muito mais com relação ao preto e branco, sabe? Mais com uma finalização, assim. Uma camada de finalização, mas não. Todo o trabalho é feito uma coisa. Mas ele está lindo, assim. Está lindo. Ele é, assim, o traço, as texturas. Assim, é um tipo de material que eu estou muito ansioso para ver ele impresso. Vou ser bem sincero. E eu conversando com o Diego, com o Johnny, que são aqui da editora, né? E a gente quer transformar o acabamento gráfico dele num formato livro. Lembrando uma espécie de capa de Moleskine, sabe? Com aquela capa que é um pouquinho maior que o livro. Que o quadrinho, que o livro em si, sabe? Para poder ter aquele acabamento meio arredondado nos cantos. Um trabalho que ficou graficamente semelhante foi o livro agora mais recente da editora... Deixa eu me lembrar agora. Deixa eu até pesquisar aqui, porque eu já te digo agora certinho o nome. Então, foi uma das minhas últimas compras que eu fiz aí na Amazon. que é o livro... Já vou te dizer o nome. Deixa eu olhar aqui. É o... Porque eu não quero errar. Ai, meu Deus. Não estou achando. Ah, eu não comprei nada. Eu comprei no site direto. Que é o livro do... Acho que é do Tomini. Deixa eu ver aqui. Tomini. Desliga. Quadrinho. Que ele faz uma biografia dele como artista, como quadrinista. Deixa eu ver se eu acho aqui o... E tem essa pegada manual, assim, bem de esboço, né? Dessa coisa, assim, de... Ter o gestual muito presente, assim, né? Desse primeiro gesto, assim, do desenho. De riscar, de puxar para cá um traço mais livre, assim. Isso é legal, assim, né? Ele é muito gostoso de ler, muito bonito. Eu fiquei impressionado, assim, impressionado. E até, inclusive, a gente fez até conversar, né? A possibilidade de, talvez, disponibilizar para os apoiadores o teu texto da dissertação, né? Para fazer uma leitura complementar, alguma coisa nesse sentido. Porque, realmente, assim, ó... O que eu queria, até, para a gente... As pessoas que não leram, né? Então, eles não estão, talvez, sabendo que elas estão conversando. O trabalho, ele tem, além de alguns quadrinhos mesmo, mais tradicionais, com uma narrativa mais tradicionais, ele tem algumas artes que funcionam muito como uma espécie de manifesto, como uma espécie de ilustrações que tem todo um... Como posso dizer? Toda uma carga de conceitos e de mensagens que realmente trazem o peso de muitos temas ali abordados. Então, o que eu queria ver contigo, Aline, é... Como tu definiu isso? Em que momento que tu... Olha, eu quero abordar isso, se foi aleatório, se foram angústias... Conta para nós como é que foi esse processo criativo, né? É assim, Douglas. Tipo, esse trabalho com as mulheres eu já venho fazendo há algum tempo, né? Desde a época que eu fazia fanzines, fanzines, eu fui anarcopanque nos anos 90. Então, tipo, eu já tive uma ação, assim, com relação a essa imagem das mulheres, poesia, escrito também, mas político, através do sangue. Isso ficou muito marcado, a gente começa a fazer zine, isso marca, né? Muito, assim, a nossa, sei lá, a nossa trajetória, a nossa formação, né? E aí, eu acabei compondo, levando isso também para a universidade, para os trabalhos que eu tenho feito, enfim, assim, como pesquisa científica. O que aconteceu? Eu sempre pensei nesse movimento de arquivo, sabe? Pegar essas mulheres, sei lá, do movimento punk, as anarquistas, tipo, o nome Mulheres Caídas, né? Ele de Mujeres Caídas, do espanhol, do castelhano, e ele faz referência às mulheres na época da Revolução Espanhola, então, que, por exemplo, saíam do campo, iam para a cidade, tipo, mulheres que saíam da casa, iam viver o mundo, né? Saíam daquela posição triangular, assim, cristã, que a gente tem tradição, família e propriedade, elas foram viver outros pensamentos, né? Outros movimentos. E, na época, o governo franquista na Espanha montou, então, um centro de reabilitação para essas mulheres, que não passavam, tipo, de conventos, que eram espécies de prisões, assim, em que preiras, então, cuidavam delas e, tipo, resguardavam, como é que eu vou dizer, assim, tentavam recuperar essas mulheres socialmente. Então, elas eram os anjos caídos, né? As mulheres caídas. E eu achei esse termo fantástico, assim, para falar, sei lá, das punks, das beatniks, de vários movimentos de rebeldia das mulheres, né? Enquanto coletivo, assim, na arte também, que eram mulheres caídas, que são essas mulheres que vão para o urbano, que vão para o externo, né? Que vão, enfim, jovens também, que vão tentar outros, né? Outros movimentos e que, enfim, né? Se ferram muito por isso, também tem que enfrentar toda a vida lá fora, né? E tal. Então, movimento, né? Caído, assim. Só que essa caída, na dissertação, eu pensei como força e não como queda de decadência, entendeu? É uma decadência, mas é como se fosse um passo para você mudar a sua vida, para você, né? Então, é uma queda potente, assim. As mulheres caídas, elas têm esse efeito de dizer que é caído, né? Que quebra, que rompe, mas que é uma potência de reiviação, assim. Então, o que que eu fiz? Eu peguei várias referências que eu tinha e montei isso, né? Como se fossem páginas de força, assim, de força desse movimento de manifesto, mesmo, como tu falou, assim. Pode falar. Legal, legal. E realmente, tudo isso... Não, não, não. Nós estamos aqui para te escutar. Hoje, nós queremos... Hoje, nós estamos aqui, cada um na sua cadeirinha, prestando atenção em ti. Hoje, a nossa função é essa. porque realmente é um tema maravilhoso e o teu quadrinho, eu tenho certeza que vai ser um quadrinho que vai ter um impacto muito grande quando as pessoas forem ler, né? Quando ele for realmente cruzar aqui no mundo físico. mas não vai ser o primeiro contato físico das pessoas, né, Aline? Já tivemos pelo menos duas exposições com esse tema produzidas por você. É isso mesmo, né? Isso. Fala um pouquinho sobre essas exposições, como é que elas foram, qual foi a ideia. Porque, assim, desculpa fazer esse monólogo aqui. É porque nós, do mundo dos quadrinhos, aqui no Brasil, nós temos muito pouco espaços para fazer quadrinho e exposição, propriamente dito, né? Isso é cada vez mais raro. Tivemos, ano passado, alguns eventos, mas lá fora, a exposição de quadrinhos é algo muito mais forte, é algo muito mais comum. E aí, eu queria saber como é que foi a experiência, como é que foi a experiência, como é que foi fazer essa ideia da exposição, como é que foi o feedback das pessoas e vendo as imagens. Conta para nós um pouquinho. primeiro falar da galeria hipotética aqui de Porto Alegre, que, nossa, era um tesouro da cidade para os artistas gráficos, e não só, também, quem trabalha com foto, na verdade, todo o material impresso de artistas do Brasil e também de fora, Argentina, então, assim, era uma galeria de artes gráficas que tinha aqui na cidade, que vendia quadrinhos, que fazia eventos, dava cursos. A Ana Keller também dava curso, lá, então, a gente tinha, assim, um movimento também, enfim, de caras, de garotas, assim, em volta dos quadrinhos, que estavam em volta dos eventos da galeria, a galeria promovia, né, várias manifestações, assim, para dar visibilidade para esse tipo de trabalho, assim, porque é muito, é muito louco mesmo isso que tu falou, porque a gente produz uma arte gráfica, né, como artistas gráficos, assim, e muitas vezes tu não tem espaço em lugares de arte, né, em lugares, que o pessoal mais da arte contemporânea expõe, a gente acaba não entrando nesse, enfim, uma série de questões, né, e a hipotética não, super aberta para isso, aí que aconteceu, eu defendi minha dissertação lá e a gente inaugurou a exposição, que também ficou, acho que uns dois meses, chegou a ficar, e foi muito, muito bacana, porque eu expus os originais, assim, as páginas, a gente fez um lambi grandão, e assim, foi muito legal, porque eu imprimi na época, assim, em formato de dissertação também, sem exemplares, né, da dissertação, e aí acabou sendo vendido, dado para amigos, foi um movimento, assim, e o pessoal queria mais, pedindo mais, assim, isso foi muito legal, então eu sempre tive essa ideia de, de, tipo, relançar ele, sabe, de pegar e abrir, até hoje escrevem, escrevem pessoas pedindo, pedindo a dissertação, pedindo o material, e eu fico mega feliz, porque é um baita do trabalho, você passa muito tempo desenhando, né, e é muito legal, assim, e aí depois desse movimento da, da exposição da hipotética, no Fast Poe, a literária de 2019, junto com a hipotética também, a gente fez um evento, junto com a parceria, com o Instituto Goethe, né, hipotética, e Fast Poe literária, em que eu, Rafael Correa, e um artista alemão também, que eu sempre, na hora que eu vou falar, me esqueço o nome dele, é o, mas tem na nossa página do Catarse ali, o Staec, né, eu não me lembro o primeiro nome dele, já vou passar o nome bem certinho dele, então é um artista gráfico dos anos 60, alemão, maravilhoso ele, assim, então a gente fez uns lames, Klaus e Staec. Klaus, Klaus, é bem fácil lembrar ainda, então assim, a gente botou uns lames na frente do Instituto Goethe, e foi Douglas, muito, muito legal, porque o pessoal passava, e olhava as páginas da HQ, impressa no muro, então foi bem bacana também, assim, ter esse movimento, então o retorno só foi lindo até agora, sabe, e eu fico mega feliz da gente poder publicar esse, esse HQ. É porque na verdade, assim, eu gosto muito de conversar com os quadrinistas, e a gente nota muito no discurso do quadrinista, esse trabalho solitário, né, porque é um momento muito pessoal, muito intimista do quadrinista, na produção da página, principalmente o desenhista, né, o que vai desenhar mesmo, o que vai materializar muitas vezes aquela ideia, que no roteiro vem, quando o quadrinista é o próprio roteirista, então a situação se torna ainda mais complexa, né, então realmente, esse tipo de exposição, esse tipo de situação, quando tu joga no mundo, e agora tu vê as reações, deve ser algo muito gratificante mesmo, né, deve ser algo muito bonito de se ver. É muito legal, porque, sabe, traz novas relações, assim, eu conheci muita gente na época da exposição da Hipotética, e artistas, né, e pessoas que vieram conversar sobre os temas que eu trazia, né, no quadrinho, e, né, as referências também, algumas delas são muito nítidas, assim, então as pessoas vêm e reconhecem isso, e falam, ah, que legal, tu trabalhou, né, tal artista, então, assim, isso abre uma série de relações, que é muito bacana, sabe, E aí, como tu falou, me tira desse isolamento de ter que produzir, né, dias e noites, sozinha em casa, né. Exato, exato. E assim, ó, Aline, hoje em dia nós estamos vivendo um momento que tá muito complicado, na verdade, ele não é uma novidade, isso eu gosto muito de conversar quando a gente vai bater papo sobre isso, ele não é uma novidade, porque babacas sempre tiveram por aí, a questão é que agora eles estão tendo voz, e eles estão conseguindo se unir em grupos, sabe, eles estão conseguindo se juntar virtualmente, que antigamente era mais difícil, eles tinham que pegar um ônibus, tinham que pegar um metrô, tinham que pegar um carro, agora não, eles fazem o grupo no WhatsApp, então, aí parece que eles têm maior número do que eles têm, na verdade, mas é um grupo pequeno, só que é barulhento. Exato. Eu ainda sou da tese que é um grupo pequeno, mas só que é barulhento, eles são escandalosos, eles são bafônicos, né, é, assim como a internet deu, abriu esse espaço, pra gente, também abriu pra eles, abriu pra todo mundo, né, pra todo mundo que tá fazendo barulho. Exatamente, E aí, eu queria conversar contigo sobre isso, hoje, tá muito com essa questão de lacração, ah, porque é pra lacrar, porque é pra lacrar, como se fosse um antagonismo, né, como se fosse algo antagônico a qualquer outro conceito mais nobre, quando, na verdade, a ideia é, nunca se partiu da ideia de que, olha, queremos ser os melhores, a gente só querendo ser iguais, né, a gente não tá querendo ser nada além, só queremos igualdade. Como é que você, artista, que faz um trabalho como esse, com essa pungência, com esse tema, tem enfrentado, encarado, essa gentinha? Vamos diminuir eles, essa gentinha, como é que tem sido? Ai, Douglas, assim, eu vou te dizer que eu foco muito nessa, que nem eu te falei no início, né, eu tô focando muito nessa questão de, tipo, de produzir o trabalho, de me envolver com as pessoas, sei lá, que tem uma potência de criar, de fazer coisas, eu não, sabe quando tu não quer mais perder teu tempo com esse tipo de coisa, assim, é no sentido é que, ainda mais agora na pandemia, tu imagina com muito de coisas seríssimas acontecendo, se eu for ficar prestando atenção no que essa galera faz na internet, sabe, claro que tem coisas muito agressivas, que a gente não ignora, que até tu te manifesta, tu fala, pô, que merda é essa, sabe, e coisas seríssimas e violentas, né, casos de racismo, então, que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, violência, né, mortal, e tá acontecendo uma guerra, né, a gente sabe o que tá acontecendo com esse governo, só que, assim, existe muito blá 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 também na internet, né, como tu falas, assim, sabe, eu acho que, eu não sei, assim, eu não tenho me focado muito nisso, assim, porque é que nem tu falou, eu acho que é muito barulho, pra pouca, e aí eu não vou ficar alimentando essa galera, sabe, tu entende? Então, assim, é palco, né? É palco, é palco, e outra coisa também, tem esse movimento, eu ouvi esses dias de alguém comentando, até falei com algumas amigas, assim, que, tipo, quando a gente tá muito na trincheira ali, no frente a frente, no combate, sabe, na briga, tipo, nesse movimento de reação, em que tu não tem o que fazer, ok, tu tá te defendendo, tu tá ali na guerra, tu tá, né, tem que ter pessoas nesse movimento, só que, cara, tu perde muito, muita tua energia, assim, sempre nesse embate, sabe, e quando tu, é um movimento diferente, quando tu te volta pra si mesmo, pra si, né, e aí tu vai trabalhar, e vai fazer teu trabalho, e tu precisa, que nem tu falou, desse momento, ou quadrinista, ou a quadrinista, vai, vai, né, baixar a cabeça, vai trabalhar, vai pensar, vai, né, vai tentar, enfim, conectar as coisas, ali, que tá pesquisando e tal, esse movimento, ele requer também um silêncio, um cuidado, diferente daquele embate, sabe, tu não consegue fazer as duas coisas, é muito difícil, né, então é muita coisa que uma pessoa joga. A Angela Davis, eu imagino, eu imagino, a Angela Davis, ela tem aquela frase que é icônica dela, que não basta ser racista, tem que ser antirracista, né, é preciso ser antirracista, é, o teu quadrinho, ele traz, é, situações de mulheres, é, principalmente dos anos 80, dos anos 70, que são muito icônicas, muito fortes, até hoje, na cultura pop e tudo mais, que foram movimentos muito poderosos, muito fortes, libertadores, é, quando tu traz isso num quadrinho, num projeto, não dá um acerto, um certo desespero, olhar aquilo, como uma conquista já realizada, e hoje tá talvez se discutindo isso ainda, ou é, sabe, ou é uma sensação de déjà vu tenebroso, que só eu tenho? Eu acho que é um déjà vu tenebroso, e uma urgência, uma emergência, peraí que a minha gata tá emergente aqui também, tá urgente, como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? É Nora, Nora em homenagem a Nora Dionys, que legal, Então, assim, é isso que tu tá falando, sabe, eu acho que é, é urgente rever essas questões, sabe, não é um passado morto, assim, se faz sentido agora eu resgatar, né, algumas discussões, algumas pautas, é porque é necessário, sabe, é muito necessário, frente às violências que a gente tá vivendo, é uma pauta necessária, então, assim, mesmo que eu tenha, por exemplo, o pensamento pra abrir a questão da identidade, a questão da memória, com relação à mulher, né, a gente já tem uma abertura, uma fluidez, que já, né, passou da discussão de gênero, já tem muitas sexualidades, já tem uma outra questão, mas trazer de volta a questão das mulheres, a discussão das mulheres, não é uma questão, assim, de, ah, eu vou, sei lá, resgatar uma múmia, né, uma figura, não, cara, tá aí o tempo todo, sabe, esse sujeito vem até ti, sabe, essa violência vem o tempo inteiro, são, né, são discussões, assim, que são muito atuais, que a gente tá, que a gente tá vivendo, e elas são muito necessárias, questão de agressão, de abuso, né, a questão da mulher também, sempre inferiorizada, intelectualmente, né, todas as questões que se voltam contra, é esse movimento da trincheira de Angela Davis, assim, que tu acaba tendo que ir pra esse embate, pra essa guerra, não tem, não tem como escapar disso, então, assim, desenhar é uma outra forma de tu tá falando sobre isso, se colocar em pauta, e colocar em questão, entende? É muito necessário, tipo, eu me lembro que, no final dos anos 90, nos anos 90 não, foi no início dos anos 2000, com umas colegas do Instituto de Artes, aqui da URGS, a gente fez uma exposição chamada Estera, e a gente trouxe as mulheres da esteria, a gente trouxe toda essa discussão, assim, dessa imagem da mulher, digamos assim, sintomática, né, com relações do corpo, da violência e tal, e eu lembro que muitas pessoas riram e falaram, ah, isso já passou, já não é mais necessário, e na época, acho que foi em 90 e, em 2009, não foi em 99, 2009, então, tipo assim, na época, eu me lembro que essa questão do feminismo não tava tão, né, sendo discutida, assim, no meio das artes, e aí, tipo, foi um movimento que a gente foi muito criticado, assim, por que que vocês estão trazendo algo que já foi resolvido? Só que, olha o que a gente tá vivendo, não foi resolvido, né, não tá resolvido. Não foi, não foi, e esse é um ponto muito legal. Sim, se não fosse instituições como o Judiciário, e outras, legais, para legais, nós teríamos retrocedido, nesses últimos dois anos, algumas décadas de direitos adquiridos e conquistados, sabe, por exemplo, eu sou, eu sou formado em 2002 em direito, né, eu sou advogado, militante, desde essa época, eu sempre advoguei na área de família, né, então, eu participei muito sobre as lutas e direitos relativos a uniões homoafetivas, sabe, participei de congresso, eu tenho um livro sobre isso, então, assim, é uma pauta que eu discuti em 2002, sabe, e foi uma pauta que foi resolvida, sabe, em 2002, e foi uma pauta que foi resolvida legalmente, com jurisprudência, com decisões, tipo, em 2008, 2010, já estava resolvido, já tinha decisões, sabe, hoje, eu tenho que entrar na internet, e ter que ficar discutindo, argumentando, para o tal do cidadão de bem, o quão é errado discutir ainda hoje, se pode ou não pode ter união de pessoas do mesmo sexo, é tão demodê, é tão, sabe, mas aí, se percebe, é, mas aí se percebe que nós que estamos, talvez, na arte, na academia, talvez a gente esteja algumas, algumas décadas à frente da grande massa, e aí talvez realmente tenha que dar um passo atrás, e sem preciosismo ou pretensão, dizer, não, calma aí, realmente essa matéria ainda tem que ser discutida ainda, e por isso que o que tu estás fazendo, é perfeito, porque precisa ser discutido ainda, a grande massa, esse assunto não acabou, talvez acabou na academia, talvez acabou nas artes, mas na massa não, não acabou, e é uma questão assim que, não é uma questão de resolver ou não resolver, a questão é de movimentar esse pensamento, ver o que a gente tem necessidade agora, de uma lei que foi resolvida lá, no início dos anos 2000, como é que é agora para as pessoas, para as pessoas que estão vivendo, então assim, eu acho que é sempre presente, sabe, é sempre a gente revendo, todas as questões que foram já colocadas, na cultura, na justiça, na política, enfim, assim, na moralidade, eu acho que assim, todas essas questões, elas precisam estar sempre sendo atualizadas, tem que fazer sentido para quem está vivendo, para quem está crescendo, né, nesse, enfim, nesse, nessas decisões, assim, nesse, nesse sistema, então tem que fazer sentido, sabe, a gente tem que discutir isso, trata-se da nossa vida, sabe, então assim, nunca é, sei lá, demodê, para pegar e discutir homossexualidade, questões das mulheres, sabe, isso tem que estar em pauta sempre, porque, né, tipo, olha que a gente está vendo o que está acontecendo com relação aos direitos, bem como tu falou, sabe, então como assim, vamos trazer de volta, traz essa lei de volta, sabe, joga na cara, mostra assim, calma aí gente, olha isso aqui, então, cara, é muito foda, assim, porque a gente vai, a gente vai envelhecendo, e tu vai vendo que tem esses retornos, né, de questões que tu achava que tu ia, sei lá, ia ir para outros lados, ia discutir outras coisas, e aí tu tem que voltar naquilo, assim, é muito bizarro. Há umas décadas atrás, há umas décadas atrás, eu escutei de um senhor, o Rochico, ele fala, ele é muito grosso, muito grosso, sabe, ele jogava aquelas verdades, a cara de quem doer, se doer, quem doer, sabe, muito grosso mesmo, e aí um dia eu falei, ô vô, tem que ser mais educado, sabe, mais punido, para que fazer isso, a pessoa, assim, ó meu filho, o dia que tu chegar na minha idade, tu não vai ter mais saco para nada, e a única coisa que vai te permitir, é falar o que tu pensa, e sabe o que é o pior, eu estou hoje com 40, eu estou me virando o Rochico, sabe, eu estou entendendo o Rochico, eu estou entendendo o Rochico, eu não estou mais com saco, eu te entendo, porque quando eu tiver 60, 70, cara, eu vou estar um velho ranzizaço, eu estava falando com uma amiga esses dias, vendo o que tu está falando, que existe uma ira muito potente, assim, sabe, que é uma ira, que às vezes ela tem que vir, ela tem que retornar, eu estava pensando também, porque agora eu estou fazendo um outro projeto, também, gráfico, né, tipo, também relacionado à pesquisa, e eu estava pensando assim comigo, será que é necessária essa violência, esse soco, mulheres caídas, assim, esse manifesto, assim, com essa força, e aí eu estava conversando com essa amiga, e ela me disse ainda assim, mas precisa dessa ira, porque tem uma ira que ela movimenta, né, porque, tipo, a gente vive também numa época em que parece que nada afeta, né, cara, a gente está num meio, assim, que está difícil de afetar as pessoas, de procurar, assim, esse olhar para o outro, né, e, tipo, parar com esse lance narcisístico, assim, de sempre gostar daquilo que é semelhante, que é só semelhante ao que tu é, né, ao que tu, sei lá, ao que tu acredita, então, assim, essa diferença, ela é importante, assim, ela é muito importante, e às vezes, para tu chamar atenção para essa diferença, tu precisa dessa ira, desse bochico aí, sabe, precisa de uma ira, de pegar e dizer assim, olha, vamos olhar para isso aqui, que vocês estão viajando, sabe, e, tipo, se colocar, colocar na mesa a discussão. É, e essa ira que está se trazendo, ela, infelizmente, ela é bilateral, então, por exemplo, nós fizemos um projeto este ano, que foi um projeto muito legal, que o nome dele é As Aventuras do Super em Céu, que foi uma revista, um quadrinho, onde nós convidamos vários quadrinistas, onde cada um trouxe um manifesto, às vezes, através de quadrinho, de arte, de uma ilustração, de tudo mais, criticando o bullying virtual, a postura preconceituosa, misógina, principalmente, e toda a postagem que nós fizemos deste material, assim, o número de visualizações, de compartilhamentos, eram números absurdos que a editora nunca teve, tipo, 30 mil, 40 mil, sabe, só que a grande maioria eram haters, era galera, assim, no ódio por causa do projeto, entende? Sim. E nós, quando fizemos o projeto, inicialmente, lá atrás, nós íamos fazer, porque todo o projeto da editora, desde o início da editora, a gente sempre trouxe projetos, que assim, a gente, ao final de um ano, a gente tem que ter o mesmo número de mulheres, e de homens publicados, se tivermos uma coletânea, tem que ter homens e mulheres, de todas as etnias, de todos os tipos, de tudo, dentro dessa coletânea, para ser sempre o mais plural possível. E aí, nesse quadrinho, nós íamos seguir a mesma linha, ter homens e mulheres também. A Dani Marino, organizadora lá do Mulheres, a Dani chegou para mim e falou assim, Douglas, olha, eu acho que não deve ter nenhuma mulher participando desse projeto, porque é um projeto que toca muito na ferida, e eles são muito covardes, eles violentam fisicamente as mulheres, eles vão atrás, eles perseguem, então talvez ter mulheres nesse projeto vai ser perigoso fisicamente para a artista envolvida. Então, foi o único projeto de editora onde nós não tivemos nenhuma mulher envolvida, só homens. Fizemos um editorial explicando por que isso, e olhando hoje para trás, eu não me arrependo, sabe? Porque a violência que veio para esse projeto, as mensagens, as pessoas, e eles se reúnem, eles vão na Amazon e tentam denegrir o projeto, eles vão, sabe? É emanada e organizada, e é cancelando a página, sabe? Porque realmente nós não queríamos ceder nenhum passo para esse projeto, mas estrategicamente foi até problemático para a editora nós levar ao final este quadrinho, porque o ataque que a gente recebeu foi gigantesco. é como tu falou assim, é uma violência, é uma ira que é difícil até de explicar de onde vem tudo isso. Sim. É algo, é muito louco isso, porque eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, sabe, Douglas? Tipo, talvez não seja a nossa geração que vai saber lidar com isso, com relação à internet, com esse tipo de violência, assim. E eu acho que até, eu também sou professora, sabe, eu vejo que a internet, ela é muito, muito mais forte para essa geração que está, que veio depois da gente, assim. Esse tipo de efeito, por exemplo, na gente assurta, mas assim, tipo, agorizada, ela fica realmente arrasada quando acontece esse tipo de coisa. Então, assim, é um movimento que a gente vai ter que aprender a lidar, porque a internet, ela tem esse poder, e ela trabalha muito com imagem, né, e as imagens, elas também podem ser muito violentas, assim. Então, é bem complicado, assim, porque eu vejo que tem esse trabalho, também de, de banalização, né, da violência, assim, porque, tipo, acaba que de tão violenta coisa, e de tão comum, de tão corriqueira, as pessoas já não sentem mais nada, né. Enfim, assim, é complicado. Mas, assim, com esse tipo de movimento, eu acho que tu tem razão, assim, no sentido que, eu acho que, falando aqui, tem muitas mulheres, eu acho que estão junto, assistindo, eu acho que sim, as mulheres têm que se cuidar, tem muita gente morando, que foi morar fora do Brasil, por causa disso, porque meteu a cara para falar as coisas, para mostrar, né, aquilo que pensa, por uma questão bem artivista, né, assim, né, colocando a arte, né, enquanto, enquanto uma ação também política, e é um movimento, assim, eu acredito que é bem como na época, a gente, que a gente vivia a ditadura militar no Brasil, que é bem complicado, porque, assim, tem um momento em que você, como artista, você, você precisa pensar o que você está fazendo, sabe, tipo, precisa, você, ou você se expõe, ou você vai e luta, e mostra pelo que você faz, né, e, tipo, acaba, eu estava conversando também com a Iris da Hipotética, esses dias, a gente estava comentando com, e ela me falou ainda, assim, né, tipo, ah, o pessoal da arte, os artistas, as artistas, são como se fosse, assim, porta-vozes, né, dessas problemáticas que estão acontecendo, né, dessas guerras, dessas lutas, desses confrontos, assim, então, tu acaba te expondo muito, tu, né, é inevitável, assim, tu tomar uma posição, tu te expor, tu colocar algumas coisas em pauta, então, assim, é claro que isso é muito, muito arriscado, e eu acho que é uma decisão dos próprios artistas, mesmo das próprias artistas, de como se colocar e aprender a se proteger, sabe, e é bem como tu falou, em algum momento dá uma recuada, se protege, em algum outro momento vai e age de novo, então, assim, eu sei bem disso, já desenhei quadrinho, um quadrinho erótico, com o roteiro de um, do Vicente Pietroforte lá de São Paulo, né, e era um quadrinho que tinha, enfim, assim, inicialmente também uma visão bem masculina do erotismo, e ele me deu total liberdade para eu trabalhar e mutar isso, né, ela foi publicada de uma maneira independente, assim, não teve editora, e aí ele mesmo que lançou, né, ele e a Lili, então, assim, no momento em que eu estava desenhando essa HQ, eu também pensei nisso, sabe, eu pensei muito nisso, até onde eu posso ir, como eu posso me proteger, será que eu assino com o meu nome, tipo, algo que as mulheres faziam lá no século XIX, assim, que era não assinar o seu nome, não podia assinar, não podia se expor, isso está acontecendo hoje, sabe, eu tenho que criar um avatar masculino, para eu poder trabalhar com certos temas, né, é muito louco, é muito louco, então, ainda existe isso, sabe, eu quero desenhar tal coisa, eu tenho que falar tal coisa, tipo, tem os temas femininos separados, sabe, assim, tem um certo grau ali de, sei lá, de violência, de erotismo, sei lá, de terror, de ficção, assim, que parece que está meio que ainda vedado, assim, né, para as mulheres, por esse tipo de consequência, eu acho, sabe, assim, ó, o quadrinho do Mulheres Caídas, ele traz muito isso que tu estás falando, assim, ó, ele tem, ele é um quadrinho que, eu vou ser bem sério, eu já li duas vezes, e, nas duas, as minhas experiências foram diferentes, e em todas elas, eu, eu, eu tenho até dificuldade de resenhar, ele é um quadrinho que ele traz muito mais sensações do que necessariamente algo mais inteligível, algo mais, é, é, concernível, que eu possa dizer, olha, ele está falando sobre isso, ele tem, não, ele trabalha muito com sensações, e eu acho que isso é um grande mérito da tua arte, e da tua narrativa, e eu, realmente, assim, por isso que eu digo, quando eu falei no início, não é bobagem, eu fico muito honrado da editora estar podendo publicar um trabalho com essa potência, com essa, com essa envergadura, entende? Então, assim, eu queria, neste momento, agradecer, agradecer muito mesmo por participar dessa história, por participar dessa construção, disso que eu tenho certeza, que em 2021, ele vai estar na lista dos melhores quadrinhos do ano, eu tenho certeza disso. Douglas, obrigada pela confiança, e pela, né, pela parceria total, assim, desde o início, né, tua, Camila, e a Iris também da hipotética, que vai acabar participando com a gente, né, com o texto também de apresentação da publicação. Eu recebi, muito bonito. Então, assim, vocês são, enfim, parceria total, assim, eu te agradeço pela confiança, pelo apoio. E, eu gostaria de, desculpa, pode falar. Não, o que eu queria te dizer é que é justamente isso, assim, que eu procuro na arte, sempre fugir desse clichê, sabe, porque eu sei que quanto mais a gente for pro clichê, mais, sei lá, banal a gente fica, então, a gente tem que tentar escapar, fazer outras coisas, sabe, isso que eu acho que gera essa ira, sabe, é uma ira diferente, não é uma ira autoritária, é uma ira fascista, é uma ira de rebeldia, é uma ira de, sabe, de potência de criação, de vida, é uma ira da vida, da natureza, sei lá, sabe, da vida, não é uma ira, verdade, não é uma ira pra destruir o outro, pra matar, pra detonar, não é isso, sabe, então, eu acho que é por aí, assim, eu acho que o desenho, ele tem que disparar coisas, ele tem que ser um disparador, e não algo que encerra ali, sabe, que pega, tá, é isso, que tu olha assim, tá, ok, por isso que eu gosto muito de poesia, a poesia, ela sempre abre, né, sempre quando tu lê, ela é de uma maneira diferente, então, eu tento fazer o quadrinho de uma maneira mais poética, assim, por isso, né, é verdade, é verdade, e falando do, daquele quadrinho que eu falei no início, que é o que a gente quer usar, que eu tava te falando, eu gostaria muito de usar como referência gráfica, é a solidão de um quadrinho sem fim, que é do Adriano Tomini, que foi traduzido pelo Érico Assis, que ele tem essa cara meio de molesquine, sabe, capa mais durinha, eu acho muito bonito, e a ideia é nós fazermos essa situação, gente, agora é um momentinho de jabá, pra que todo mundo possa entender, porque depois esse vídeo vai para o YouTube e para o podcast, os 30 primeiros apoiadores vai receber uma eco bag, com o nome das primeiras artistas e as grandes quadrinistas da história dos quadrinhos, mulheres aí que arrasaram na Nona Arte vão receber gratuitamente os 30 primeiros apoiadores deste projeto, e para a tristeza da Aline, que vai ficar com os dedos calejados um pouquinho, os 100 primeiros apoiadores vão ganhar um bookplate autografado por essa quadrinista maravilhosa, que nos honrou demais em poder estar conversando aqui um pouquinho conosco, e a gente poder estar publicando esse trabalho maravilhoso que é dela. Aline, muito obrigado mesmo, é uma honra muito grande, obrigado por dedicar esse momento para conversar com a gente um pouquinho, Eu te desejo, se a gente não se encontrar pessoalmente tão cedo, acho que vai demorar um pouquinho para a gente se encontrar, mas pelo menos te desejo online um Feliz Natal, para você e para todo mundo que está nos escutando, para você e para toda a família, e que tudo dê certo, que a gente possa nos manter saudáveis até aí, que a gente possa ser vacinado, e enquanto isso a gente possa sobreviver firme e fortes, com as mãos lavadas e cheias de álcool. Nem fala, estou com a mão do banho. Então tá, Douglas, muito, muito obrigada também, que nem eu falei, baita parceria, e convido todo mundo a conhecer o nosso projeto, acho que em seguida a gente já está no Catarse, então pessoal... Já estamos online! Já está lá? Já está lá online, www.catarse.me barra mulheres caídas, já está lá. Pessoal, então obrigada pelo apoio, vamos lá. Vamos ir atrás dos brindes. Um beijo. Um beijo para você e para todo mundo. Tchau, gente. Tchau.